No tag de volta aí rapaziada, acordo milionário, exatamente, foi feito um negócio aí com o jogador ou ex-jogador do Grêmio e a gente vai falar sobre isso agora, é um assunto bem sério e tá sendo bem polêmico também, porque algumas pessoas estão criticando, outras estão apoiando enfim, vamos falar sobre isso agora, mas rapaziada, te cadastra lá na Navetano, nossa parceira oficial, hoje tem jogo do Grêmio, tu já pode te cadastrar utilizando o cupom que tá aqui ó, no tag, tu já vai ganhar um super bônus de até mil reais usando o cupom no tag aí no seu primeiro depósito não esquece, tu tem que ter mais de 18 anos, jogar com responsabilidade e tu pode te cadastrar ou pelo QR Code aqui da tela ou pelo link que está aqui no comentário fixado Fechou? Vai na Betano, confiável, a melhor, a maior e patrocinador oficial aí do Brasileirão, fechou? Rapaziada, vamos lá então, vou falar sobre Lucas Leiva, é ele, Lucas Leiva, jogador ou melhor, ex-jogador do Imortal, ex-jogador do Grêmio que tem um negócio multimilionário, não multi, mas milionário, um negócio milionário com o Grêmio e eu vou explicar pra vocês um pouquinho disso, do porquê que tá tendo esse negócio milionário depois de o jogador já ter se aposentado é o seguinte, o Grêmio e o Lucas Leiva estavam no embate ali pra resolver a situação financeira de ambos na verdade é a situação financeira do Lucas, mas é uma situação do Grêmio também, porque o Grêmio devia ainda pro Lucas Leiva uma quantia X de um valor milionário, porque o Lucas tinha um contrato e teve que parar no meio por conta do seu problema cardíaco e teve que se aposentar, e com isso foi apurado aí pela Bandeirantes que Lucas Leiva tinha entrado com uma ação ali contra o Grêmio, pra negociar, né, isso é informação da Bandeirantes pra negociar com o Grêmio, pra tratar de forma aí justa e que ficasse bom para ambos tiveram reuniões para decidir isso e com isso então o que acontece o Grêmio e o Lucas bateram o martelo e decidiram fazer esse pagamento, né, do Grêmio para o Lucas Leiva que é o de uma dívida de 7,2 milhões de reais é muito dinheiro, tá 7,2 milhões de reais que vão ser pagas em 70 parcelas parcelas, né 70 parcelas porém, olha que loucura além de fazer esse parcelamento em 70 parcelas vai ser então ainda concedido um desconto de 3 milhões de reais parcelamento da dívida em 70 o Lucas Leiva aceitou um parcelamento da dívida em 70 parcelas e um desconto de aproximadamente 3 milhões de reais no montante total, né o pagamento fracionado dessa dívida ocorrerá na verdade já ocorre né já tem alguns meses aí que está sendo pagos porém veio à tona agora tudo isso então teve todo esse problema essas reuniões já está sendo pago algumas parcelas e veio à tona agora então vão continuar sendo pagos aí as parcelas que vão ser equitadas entre 2028 a 2030 mais ou menos né caso tenha adiantamento que pode acontecer dependendo do decorrer dos próximos anos aí do Grêmio então é essa a expectativa Lucas Leiva é um baita jogador sempre honrou o manto é um cara que respeita demais o nome e a camisa do Grêmio é um cara gente finíssima inclusive ele está para ir no Papo Copero em breve é um cara assim mano olha gente boa demais de verdade rapaziada além de ser grande ídolo então ele merece ele merece foi até um problema não terem pago ele antes só que a gente entende também que tinha todo problema essa situação de ele ter se aposentado antes da hora o Grêmio não está numa fase tão boa e tudo mais mas agora vai ser resolvido já está sendo resolvido e o Lucas vai receber o que lhe é devido vai receber o que lhe é devido tá bom e rapaziada sobre o Soteudo também né eu já trouxe no outro vídeo mas só reforçando o Grêmio pretende sim contratar definitivo o Soteudo só estão vendo as questões se vai ter jogador entrando no negócio se o Grêmio vai pagar vai parcelar como é que vai funcionar a questão mas o Grêmio pretende sim contar com ele com o Soteudo para 2025 beleza rapaziada deixa o teu like te inscreve no canal e ó Betano tá vai lá link no comentário fixado te cadastra utiliza o cupom no tag isso aí fortalece a nossa parceria aí tamo junto grande abraço para vocês um bom sábado e que o Grêmio vença né nos tragam alguma alegria aí hoje para o final de semana ficar legal um abraço valeu fui tchau 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 tchau